Música Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma dica de maquiagem e penteado para madrinhas de casamento. E esse vídeo tá bem especial porque eu vou trazer essa proposta, essa ideia pra vocês, né? Essa inspiração de maquiagem e penteado em uma outra pessoa. Eu vou maquiar uma amiga minha, a Duda, que vai ser madrinha de casamento, daí ela pediu essa ajuda na make, eu amo fazer isso. Então vou produzir ela hoje e também vou dar uma ajuda no cabelo, né? Vocês sabem, eu não sou profissional de maquiagem, também não sou cabeleireira, óbvio, eu vou fazendo aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, enfim. E vou adaptando ali, né? Então eu decidi gravar tudo pra vocês, registrar tudo, mostrar tudo passo a passo pra poder inspirar vocês de alguma forma. Então, se você aí vai ser madrinha de casamento ou até mesmo vai ser convidada pra algum casamento, pra algum evento e quer fazer uma maquiagem, se inspira nesse vídeo. Compartilha também com a amiga pra que vocês duas possam se ajudar também na hora de se arrumarem pra ir pra algum lugar. E é isso, eu acho que é legal trazer uma pessoa diferente aqui no canal, né? Porque é uma pele diferente, é um olho diferente, né? É um rosto diferente, então acaba que vocês conseguem se inspirar mais. E o cabelo também, né? É completamente diferente do meu. Confesso que eu não tenho tanta facilidade, assim, pra fazer penteado em cabelo liso. Mas eu fui, né, tentando fazer aí do jeito que eu pude. E é uma dica legal também de maquiagem, pra quem não gosta de nada muito pesado, nada muito carregado. É um exemplo, assim, é que a gente nem usou cílios postiços. Então, é... e vocês vão ver que o resultado fica, assim, muito bonito, muito elegante. Então, realmente espero que possa ajudar vocês, que possa inspirar. Como eu falei, compartilha esse vídeo aí com as amigas. E é isso, bora lá! Gente, eu vou começar aplicando um hidratante em todo o rosto. Vou espalhando aqui com os dedos mesmo. Oi, sua pele é maravilhosa! Como que pode? Então, é o cuidado natural que eu tenho. O próximo passo vai ser o primer, que é um passo essencial, né, gente? Pra uma maquiagem, assim, de festa, que a gente quer que dure mais. Então, eu vou aplicando aqui também em todo o rosto. Gente, eu apliquei um hidratante na área dos olhos. E agora, eu vou aplicando a base. Vou espalhando aqui com a esponjinha, descendo aqui pro pescoço, pra ficar tudo mais uniforme. Nossa, a base deu certinho, não é pra você? Certo, né? Aham! É igual eu tô te falando, porque o nosso tom... o... tipo, a tonalidade da pele é parecida. A sua só é um pouco mais rosada. E minha base, ela tá meio rosada. Agora eu vou aplicando o corretivo e eu vou aplicar tanto pra cobrir as olheiras, quanto em alguns pontos centrais do rosto pra iluminar. Você vai ter que... Eu vou ter que assistir o seu vídeo pra me maquiar. Pode olhar pra cima. Aqui eu gosto de fazer tipo um triângulo. Vou espalhando. E depois eu espalho tudo mesmo com a esponjinha. Gente, aqui ó, eu vou passar a esponjinha. Aí eu espalho aqui e já vou logo aplicando o pó translúcido pra evitar que fique craquelado aqui na região dos olhos. Eu já vou aplicando pra selar enquanto o corretivo tá bem espalhadinho. A dica do pó translúcido, assim, pra maquiagem da noite, é você testar ele antes se ele não deixa o rosto estourado. Então você pode aplicar, depois tirar uma foto com flash, aí você vê se seu rosto não vai ficar branco e tal. Só fazer um teste antes. Aí eu vou espalhando no restante do rosto com o pincel. Agora eu vou corrigir a sobrancelha. Eu vou usar um lápis, mas aí fica muito a seu critério. Tem um vídeo aqui no canal em que eu dou dicas de como fazer e corrigir a sobrancelha em casa. Nele eu dou várias dicas. Então você pode usar uma sombra, você pode usar depois uma escovinha no final. Vocês vão ver o que eu vou usar pra dar um efeito mais natural. Ou então eu vou preenchendo aqui. Você também fez, né? A sobrancelha também é bonita. Bom, gente, o vestido da Duda é rosei. Então eu vou fazer um olho em tons de sombra marrom e rosa. Eu vou começar aplicando esse marrom aqui mais claro pra fazer a base do esfumado. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, que é menor. E vou pegar esse outro tom de marrom aqui, que é um pouco mais escuro. E esse é o marrom mais frio, que combina com o tom de pele da Duda. Não vou pegar aqueles tons de marrons muito alaranjados, muito quentes não. Acho que esses aqui vão dar mais certo. E aí eu vou esfumando aqui bem no cantinho do olho. O outro esfumado eu fiz aqui em todo o olho, né? Do côncavo pra fora. Agora eu vou fazendo aqui mais no cantinho mesmo. Volto com o primeiro pincel que eu usei pra esfumar, pra ajudar a criar um degradê aqui entre as duas. Aí agora eu vou pegar esse tom aqui de rosa, que é um rosa com brilho dessa paleta da Nina, que eu acho que vai combinar bastante com essas sombras que eu já apliquei, com esses marrons. E também com a cor do vestido da Duda. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque ela é uma sombra que quando você aperta, assim, ela fixa mais, sabe? Então eu gosto de ir aplicando com os dedos. Vou pegar esse tom de marrom aqui, que eu usei pra esfumar mais no cantinho, e misturar com um tom de preto, pra criar um marrom mais escuro. E eu tô fazendo isso com um pincelzinho bem pequenininho, ó. E aí eu vou aplicar bem rente aos cílios. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. A gente não vai colar cílios postiços, então fica aí a dica de maquiagem mais prática, né? Pra quem não tem prática aí em colar os cílios. Que borrar não limpa na hora, espera secar, depois você vai limpando com o cotonete seco mesmo. Agora eu vou pegar um pó com cobertura e vou aplicar na parte das olheiras, pra tirar todo o resto de sombra que tiver ficado ali, e pra dar um acabamento mais bonito na pele também. Agora eu vou aplicando o marrom clarinho aqui embaixo, só pra dar um realce. Mas não vou aplicar muito pra não pesar, que a sombra já... a maquiagem em si já tá mais delicada. Então eu não vou aplicar muita coisa aqui embaixo, não. Agora vamos fazer o contorno do rosto. Vou usar esse tom aqui de marrom. Agora eu vou aplicar o blush. Vou usar essa sombra aqui, ó, que tem um tom de rosinha. Agora vamos pro iluminador. Batom, eu vou aplicar esse daqui. Ele é um tom de rosa mais queimado. Nossa, eu... Até que eu se maquiar, eu sei o mesmo, não vai passar batom. Você consegue passar? Então eu acho melhor você passar. Agora nesse momento a convidada se vira, porque a pessoa que tem dificuldade... Sua sobrancelha tá muito bonita, Duda. Tá satisfeita, Duda. Você tá muito orgulhosa desse serviço. Não, mas eu tô falando da sua sobrancelha, no caso. Eu preciso nem fazer um esforço. Vou pegar essa sombra aqui, ó, e vou aplicar no cantinho do olho pra dar um iluminado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto